Você não sente nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Porque há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Porque há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou de Slimming Ho e meteu o pé na estrada Like a Romney Stone Nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro de loucura, chiclete e som Nunca mais você saiu a rua em grupo reunido O dedo em ver, cabelo ao vento, amor e flor que é de um cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente Que o passado é uma roupa que não nos serve mais O presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo